PRF apreende mais de 300 quilos de maconha e prende motorista em veículo clonado na BR-060, em Goiânia. Um homem de 32 anos foi preso nas primeiras horas de hoje na BR-060, em Goiânia. Ele transportava 320 quilos de maconha em centenas de tijolos distribuídos por toda parte do veículo. O motorista informou que não portava documentação do carro, em consultas aos sistemas da polícia os agentes constataram que o veículo era clonado. Ele portava placas de uma cidade goiana, mas seu registro era de uma cidade mineira. O rapaz informou a PRF que pegou o carro em Goiânia e o entregaria em Anápolis e pelo transporte ele receberia 5 mil reais. O homem foi preso e encaminhado à central de flagrantes em Goiânia.